Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim com mais um videozinho que vai ser do mini preparativos do chá revelação de uma amiga minha. O chá de revelação vai ser em janeiro. Ela me escolheu para ser a guardiã, só que não vai ser eu, vai ser eu e mais duas pessoas, são parentes dela. Eu fiquei responsável pelos doces, eu vou fazer o bolo da revelação e também vou fazer alguns personalizados, vou fazer mais algumas coisas para ajudar na decoração. As outras meninas, uma ficou responsável para fazer as lembrancinhas e a outra alguns itens de decoração. Ela vai fazer as bandeirolas, ela vai fazer, fez uns quadrinhos, ela fez também os toppers para os docinhos. Só que como não tá aqui comigo, lá no dia, no chá, eu mostro para vocês, tá bom? Vão ser poucos vídeos, eu acho que só vai ter esse vídeo de comprinhas e mais um dos itens finalizados, dos personalizados finalizados, que também não vai ser muita coisa, tá? Vai ser um chá bem simples. Aí eu vou gravar um vlog para vocês quando for fazer os docinhos, o bolo, tudo mais, tá bom? Então, se você quer saber o que eu comprei, continue assistindo o vídeo. Eu comprei essa caixinha de acrílico, essa aqui é a menor que tem, é a 3x3, ó. Ela é bem pequenininha. Esse pacotinho com 10 foi R$4,66, eu comprei ela na Drex. Eu comprei também as espátulas para o bolo, que são um dos itens mais importantes, né? Eu comprei, essa aqui eu comprei em Sorocaba, numa lojinha de R$1,00. Paguei R$1,00 em cada espátula, ó. Ela é da marca Regina. Comprei a rosa e a azul. Essa aqui eu comprei na loja de Cid, ó. Essas chupetinhas. Comprei um pacotinho no azul e um pacotinho no rosa. Cada pacotinho vem 20 unidades e foi R$1,90. E essas chupetinhas, eu tô pensando em colocar elas em cima dessa caixinha de acrílico. Eu não sei, vamos ver se vai dar certo. Comprei também esses carrinhos, ó, de acrílico. Comprei o azul e o rosa. Esse daqui saiu a R$0,70 cada um. Esse aqui eu comprei na minha cidade mesmo. Esse aqui eu não sei o que eu vou fazer com eles, é, pra falar a verdade. E eu comprei cinco de cada cor. Comprei também aqui na minha cidade, nessas lojinhas de R$1,00. Comprei as mamadeirinhas. Comprei cinco rosas e cinco azuis. Elas já vêm decoradinhas com essas fitinhas aqui embaixo, ó. Eu não sei se eu vou tirar ou se eu vou deixar elas assim mesmo. Então eu comprei, foi R$1,00 cada uma. Comprei também esse aqui que eu achei lindo, que foi esses mini chocalhos. Esse aqui eu comprei na minha cidade. Ó, esse aqui foi R$2,00 cada um. Ele já vem com esse lacinho, ó. Olha que lindo. Daí você abre ele aqui e coloca a balinha dentro, tá? E desse daqui eu comprei três na cor azul e três na cor rosa. Eu não vou fazer muitos itens de cada, porque a mesa vai ser pequena. Então não adianta eu querer fazer muita coisa, porque não vai caber na mesa. Comprei também esse aqui que eu fiquei apaixonada. Que são esses carrinhos de acrílico. Pena que quando eu fui comprar só tinha um de cada. A moça da loja falou que talvez chegue mais. Eu tô torcendo pra que chegue mesmo. Ó, eles são assim. Olha que coisa mais linda. Ele já vem decorados assim mesmo, ó. Vem com esse lacinho, com essa mamadeirinha, essa chupetinha. Daí em cima vem a fitinha escrito Baby Gear. E esse aqui Baby Boy. Os dois são iguaizinhos. É uma caixinha, né? Que daí você abre aqui e coloca o docinho dentro. Eu não sei o que vou colocar dentro ainda. Mas tomara que chegue mais, né? Eu só comprei esses dois. E foi R$2,00 cada um. Pra me ajudar a fazer os personalizados, eu comprei essa fitinha, ó. Eu comprei essa daqui. Que tem pezinho, uma madeirinha, roupinha. Rosa. E comprei essa aqui azul. Do mesmo jeito. Esse aqui foi R$1,21, eu comprei dois metros de cada. Comprei essa daqui também, mais fininha, ó. Que tem, ela é rosinha. E tem esses pezinhos rosa, azul e branco. Essa aqui eu tô pensando em passar em volta da caixinha de acrílico. Comprei também esse pacotinho de lacinhos, que já vem, ó. Ele é mescladinho, azul e rosa. Esse pacotinho vem 30 unidades e foi R$1,50. Eu comprei também, pra tá fazendo os docinhos, eu comprei essas formas de chocolate. Eu comprei vários modelos delas. E cada uma foi R$0,80. Essa daqui eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Eu comprei uma dessa daqui de chupetinha, ó. Comprei duas dessa daqui de carrinho. E comprei essa daqui de pezinho, olha que belezinha. Comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Eu não sei se eu vou tá fazendo bombom, se eu vou fazer pirulito de chocolate. Mas eu vou usar as caixinhas, pra tá colocando os docinhos. Comprei azul e rosa, ó. Cada pacotinho vem 40 unidades e foi R$1. Comprei também esse fundinho rendado, ó. Azul e rosa também. Com 100 unidades foi R$1. Pra colocar dentro da caixinha de acrílico 3x3, eu comprei esses mini marshmallows. Olha que lindo de florzinha. Ele tem os detalhinhos rosa e amarelinho, bem clarinho, que nem aparece amarelo. Com miolinho azul. Como a caixinha é pequenininha e esse marshmallow é pequenininho, então eu vou tá colocando dentro. Vai caber dois em cada caixinha. Eu comprei dois pacotinhos e foi R$1 cada um. Comprei na minha cidade também. Loginha de R$1 também. Eu comprei um pacotinho de cada de granulado. É... Latinha de várias cores. Isso foi legal. Ó. Comprei uma cor azul e uma cor rosa. Pra tá enrolando os docinhos, usar na decoração do cupcake, que eu vou tá fazendo também. Daí pro centro de mesa, eu comprei esses cachepôs. Olha que coisa mais linda. Cada pacotinho foi R$6,20. E vem 8 unidades. Eles são assim, ó. Com esse detalhinho de coroa. Eles não são tão grandes. Tá? Aqui eu não sei se eu vou tá colocando bala de coco no papel de rococó ou se eu vou colocar algum papel de seda. Eu ainda tô decidindo, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Tá faltando eu comprar a varetinha pra colocar aqui o prega... Ou pega a balão, né? E eu comprei esse aqui que eu tava querendo muito. Eu consegui achar. Que são as bexigas. É uma menina e é um menino. Cada pacote foi R$12,40. Eu comprei um de cada. Ó. Comprei essa aqui. É uma menina. Apareceu aqui no vídeo. Fala oi. Oi. Um pacotinho de cada. Lado no centro de mesa também, tá? Comprei um pacote de cada de marshmallow. Um rosinho e um azul. Foi R$5,99 cada pacotinho. E esse daqui eu vou tá espetando no palito. Vou tá fazendo palito de marshmallow, tá? O último que eu comprei foram essas balinhas, ó. Esses confeitos. Rosa e azul. Que eu vou tá colocando dentro das mamadeiras, dentro do chocalinho, tá? Cada pacotinho foi R$5,70. Tá? E esse aqui eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal. Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!